Milbur Trey Eu tô com saudades, vou admitir Não vou fingir, ouvir-te como ele No carro dele, Mercedes dele Será que quando eu vejo uma boca Baby, tu pensas em mim? Eu juro quando eu vejo outra boca Tu sempre ia pensar no fim Que tu não estás feliz com ele Que tu não é ninguém mais, não Tu ainda me amas, amas O verdadeiro amor nunca se acaba assim Será que foi destino? Que roubou você de mim? Ela, volta pra mim, meu amor Ela, volta pra mim, meu amor Eu tô cansado Mas eu vou lutar O meu amor, você vem sem-te Se tu dizes que tu vais voltar Me perda o amor Por favor, volta 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 O verdadeiro amor Nunca se acaba assim Será que foi destino? Que roubou você de mim? Ela, volta pra mim, meu amor Ela, volta pra mim, meu amor Ela, volta pra mim, meu amor Que me, voe em mim Ela, oh, oh, ela, oh, volta pra mim e me morrer Ela, oh, oh, ela, oh, volta pra mim e me morrer Ela, oh, oh, ela, oh, volta pra mim e me morrer Ela, oh, oh, ela, oh, volta pra mim e me morrer Ela, oh, 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 ela, oh